Salve rapaziada, tudo bom com vocês? Quando eu entro no Quad Mobile, olha o que acontece galera, tela rosa. Rapaziada, é o seguinte, deixa no comentário quem tá passando por isso no Quad Mobile agora, gente. Eu vou falar pra vocês o que deve ter acontecido. Provavelmente o Zombies, tá, chegou, né, só que bugou tudo. E aí, eu já encaminhei pro Reddit, tô esperando uma resposta oficial, pra ver quando a Activision vai consertar isso daí, tá. Não tem nada a ver com o celular de vocês galera, eu jogo num Galaxy S10 e tem 8GB de RAM, Snapdragon 800 e pouco, e tá assim galera. Veja o amigo meu de iPhone, a mesma coisa, não tem nada a ver com o celular. Então gente, caso de você esteja assim, eu já encaminhei pro Reddit, tá, pra eles mandarem uma resposta oficial. Mas é o que eu falei, no mínimo chegou o Zombies, só que bugou tudo, e aí tem que esperar eles lançarem uma atualização pra gente conseguir jogar. Mas é isso galera, o Zombies já chegou assim, pô. Complicado né gente, poxa, vamos torcer aí pra eles responderem oficialmente no Reddit. Mas é no mínimo isso aí galera, chegou o Zombies aí, tá desse jeito. Ah, adianta desinstalar, instalar? Não adianta nada galera, porque se você tentar desinstalar isso aqui e instalar, não vai adiantar nada. Aliás, parece que agora foi gente. É, parece que agora foi, olha que doido cara. Bom, deixa eu ver aqui. Cara, que doideira velho, deixa eu ver. Cara, que que é isso mano? Caraca, que que é isso velho? Agora do nada voltou normal? Cara, deixa eu ver. Cara, que doideira gente. Deixa eu ver se agora vai. Cara. Ah, não adianta. Tá bugado ainda galera, deixa no comentário. Mas no mínimo é isso, tá? Deve ter chegado o Zombies, bugou tudo, tá? Tô esperando a resposta oficial. Ótima noite pra todo mundo, tamo junto e é nóis. Tchau.